Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar The Pedestrian Aqui de volta, mas antes de começar aqui já deixa o seu like, siga no canal se é novo E me siga no site do CS aparecendo aqui na tela Então vamos começar aqui A gente parou nessa parte Bem difícil Que a gente tem que pegar uns itens aqui Que a gente já pegou a corda, já pegou a chave Agora falta essa antena e essa eletricidade aqui Eu vou na eletricidade Não fui ainda Tá, peraí Cadê a porta de saída Eu tenho que ver cadê a porta de saída O que eu tenho que fazer? Ah, nossa Tá Aqui eu tenho que ligar Aqui Aqui tem energia Eu pego a energia daqui E eu tenho que mandar Pra cá Vai abrir essa porta Eu vou poder vir pra cá Talvez subir essa escada Não sei Daí eu volto pra cá E tem que ativar outra energia Então tá Então tá Vai Pega aqui Coloca aqui Vem qualquer mesmo Aqui Vem aqui Vem aqui Nessa porta Que vai abrir aqui Pega isso daqui Vem pra cá Só que eu preciso voltar pra lá Porque aqui não tem Coloca aqui Coloca aqui Mas e agora Pra eu voltar Tem que ter outra entrada aqui Não Talvez Ou Peraí Peraí Não Se eu colocar aqui Não faz nada Se eu tirar daqui Coloca esse Ele abre Lá Mas E se eu colocar Esse Aqui Abre todos Porque os risos Estão conectados Então Clico aqui E vou Aqui Agora Vem aqui E vou Até Aqui Depois a gente vê O que faz naquele outro Aí Foi Agora Agora Preciso Conectar Aqui Não Então Vamos ver Aqui Vem aqui Aqui É ligado aqui Então Eu preciso ligar ali Desligar algum E levar pra lá Tenho quantas? Um Dois Um Peraí Um Dois Três Quatro Tá Eu precisaria usar Esse aqui Um aqui Outro Aqui E esse Vem pra escada Esse Eu poderia tirar Pra usar ele aqui Depois Vai fazer energia E esse Vai vir pra cá Então eu preciso de energia Aqui Preciso de energia aqui Se tiver energia aqui Eu consigo Energia E levar pra lá Então Tchau 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 Hummm, ó, ó, ó Não, espera O que é que eu tenho que pegar? Hummm, tá E lá Como que eu faço pra ir lá? Ah, eu tenho que levar o negocinho lá Eu tenho que ficar lá Hummm, então, peraí Aqui Vai ligar aqui Então, não precisa Hummm Peraí, então Não, precisa de desligado, né Aqui precisa de desligado também Então, não precisa de desligado Então, não precisa de desligado Hummm, peraí, peraí Aqui eu ligo lá Então, aqui eu não posso tirar Aqui eu ligo onde? Lá Então, posso tirar Vou colocar ela aqui E é só ligar lá Aí, foi, foi Pera Peraí, só pegar Não Ainda tem entrada Não Ué, o que você acha? Hummm, aqui Não Não Peraí Peraí Ah, precisa de energia. Onde esse fio tá ligado? Tá ligado lá. Esse tá aqui. Um, dois, três, quatro. Preciso de mais um. Esse eu não posso. Esse também não posso, porque eu tô mandando energia pra lá pra mandar pra cá. Esse daqui não. Aqui e lá não, porque senão eu não vou mandar energia. Se eu trocar aquele... Não, também não dá, porque eu não tenho passagem. Então... Preciso de energia. Pera aí. Não. Ó, eu vou perder a energia de tudo. Eu não tenho o que fazer. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá mandando. Não, peraí. Tem que... Tem mais uma que tá lá em cima. Pra mandar pros dois. Aqui. 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 Mas eu preciso do de cima. Peraí. Vamos fazer de novo. Tá. Esse. E aqui. Esse. Aqui. Peraí. Peraí. Esse. Peraí. Pega. Daí eu posso fazer aquele negócio. Que é... Esse. Vem aqui. Daí... Posso ir lá em cima. Né? Acho que é. Não. De lá aberto primeiro. Então... Esse. Aqui. Mais aquele lá. Tá. Esse aqui. Peraí. 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 Eu coloco aqui, esse aqui, então aí eu tiro esse, não. Tá, só que o quarto também tá lá, é isso, vou tirar aqui, 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 coloca aqui, tá, daí eu tiro aqui, pode colocar aqui, não, 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 vai dar, vai dar. Não, porque esse check tá aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Lembrando que aqui eu posso voltar, eu coloco aqui, deixo aqui, agora eu coloco aqui e consigo voltar. Aqui precisa de mais um, que é aquele ali, que é esse daqui. Como é que eu não pensei nisso antes? Aqui, coloco aqui e faz energia pra cá. Fio leva até aqui. Eu tenho esse fio pra conectar aquilo com aquilo. Agora eu só preciso da, da rede. Fazer o sinal e colocar ali. Nossa! Só agora que eu fui pensar nisso. Mas, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente tenta fazer a rede, aquela antena ali. E a gente termina essa parte, vai pra outra, precisa desses itens, depois vai precisar fazer mais um quebra-cabeça pra gente passar pra próxima. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo e me siga nas redes sociais, tá aparecendo aí no final. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Essa foi difícil, hein? Como que eu não pensei naquilo antes? Tchau, tchau!